Hoje, a salinha da Tia Luciana, do Pré-Escolar Municipal Pica-Pau, anexo Matinha, vem homenagear a esses guerreiros que entenderam o verdadeiro sentido da palavra pai. Pai é aquele que ama, que cuida, que vela e zela pela maior herança que um homem pode ter, que são os seus filhos. Pai não é somente dar, pai é ser. Pai é oferecer aquilo que o dinheiro não pode comprar, carinho, amor, atenção, exemplo, cuidado, proteção. Parabéns a todos os pais, que vocês tenham a força do alto para prosseguir e vencer ao lado dos seus filhos. Exerçam com êxito essa tarefa tão árdua, porém, tão prazerosa que é ser pai. Parabéns a todos os pais. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu, é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu, é sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações, e assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento e sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é ter mala, parceiro, e a gente é só passageiro pra ex-apartir.